Foi anunciado um corte, um contingenciamento de R$ 122 milhões para institutos federais e R$ 344 milhões para universidades. Depois disso, Agatha, nós anunciamos na sexta-feira, houve um desbloqueio e na quinta-feira, após um alerta da Subsecretaria de Planejamento Orçamentário do MEC, o novo bloqueio deste valor. Então, Rodolfo, a gente tem aí um final de ano de torneiras fechadas para as universidades, com risco severo, e a gente está falando muito sobre a nossa estimada e querida UFRJ, inclusive do nosso Hospital do Fundão, de paralisação de serviços que são essenciais, suspensão de pagamento de terceirizados, por mais este corte do orçamento federal para as nossas universidades e institutos.